Na partida, a concentração é máxima. Com chuva, tudo é bem mais complicado. Quando se luta pela vitória, temos de andar nos limites. Às vezes, também me chamam piloto voador. Toda a intensidade e as grandes emoções da minha vida de piloto encontrei-as no Colin McRae 2005. A escolha dos verdadeiros pilotos. Colin McRae 2005.